Filhinha, vai ali na venda do seu G que compra pra mim 2kg de arroz. Não demora que é pra almoço, tá? Tá bom mãe, não vou demorar. Todo dia minha mãe me pede pra ir na venda. Uh, as meninas estão ali brincando. Vou pedir pra brincar com elas. Jockey, vou. Jockey, vou. Ah menina, posso brincar com vocês? Não menina, sai daqui. Sou chata. Por que será que ninguém brinca comigo? Vou comprar um pirulito pra ver se eu me animo um pouco. Jockey, vou. Jockey, vou. Oi amiga, vamos brincar. Vamos. Hum, amiga, você comprou o pirulito? Me dá um. Eu também quero um. Hum, amiga, seu cabelo é tão lindo. A sua sobrancelha também. Você é uma diva. E você também é muito legal. Meu pirulito acabou. O meu também. Bora brincar de pega, pega. Ah não, a gente tem muita coisa pra fazer. É mesmo. Vamos amiga. Meu Deus, essa menina tá demorando. Vou ter que ver. Cadê? Ah, as meninas só queriam meu pirulito. Vou ir pra casa. Ô, Ana Luísa! Maravilhosa! 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 Maravilhosa!